Oi amigos, hoje estamos aqui para falar um pouquinho mais das novidades desse ano. Como todos sabem da qualidade da tradição de Anovi Chocolates, esse ano estamos inovando. Eu trouxe alguns chocolates novos da Alemanha como adicional, como esse de ferreiro roxê, para acompanhar o seu ovo de ferreiro roxê. O ovo de ferreiro roxê é uma das principais opções, é um dos mais queridos, e por que não levar um adicional lindo deste para acompanhar o seu ovo de Páscoa e presentear aquela pessoa que você adora. É isso, contem comigo, se precisarem podem fazer a encomenda aqui pelo direct no Instagram ou no contato que também tem na página. É só me chamar e fazer a sua encomenda.